Teoma, como estás? Tudo bem, obrigada. Teoma, como é que começou o sonho para empreender neste ramo? O sonho começou muito cedo, ainda pequenininha, quando eu traçava crianças, principalmente para o Natal. E aí foi crescendo esse desejo de ajudar na autoestima da mulher. E não só da mulher agora, também dos rapazes, que vimos abrir o salão já em 2015. E daí em diante estamos a melhorar ainda mais. Esse salão aqui deixou-me impressionado, impactado, porque é um salão enorme. Que bom, que bom. Mas sempre foi assim. Como é que tu começaste? Onde é que começou o salão? O salão começou na rua Colégio Militar, lá junto à Igreja Ieca. Ainda estava aberto até a semana passada. Estávamos com dois. Mas como esse é muito grande, então decidimos nos agregar todos aqui. Lá era mais pequeno, fomos aumentando. No decorrer do tempo, ficou um bocadinho maior lá. Mas depois vimos a necessidade de pegar um outro sítio, maior ainda que aquele, que é para deixarmos mais confortáveis os nossos clientes. Tem uma... Neste exato momento, quantos funcionários o teu salão tem? 20. 20 funcionários? Sim. 20 funcionários? Sim, 20. Ah, isso é bom. Sim. Significa que o empreendimento está a crescer? Está, está a crescer. Está a crescer. Qual a tua maior meta? Um dia sermos reconhecidos internacionalmente. Ser reconhecidos. Neste momento, o que estás a fazer? Estamos a fazer a aplicação de fio por fio normal, não queratina. Nós fizemos a aplicação, né? Você só vê, mostrar. A aplicação de fio por fio. Isso é uma aplicação normal, não queratina. Nós também fizemos de queratina, mas essa é uma aplicação normal. O cliente já não queria voltar, né? Para deixar o cabelo e tratarmos. Então, decidimos fazer essa aplicação. O cabelo também é do espaço. Também foi comprado aqui. E está muito lindo. Está, realmente. Está muito lindo. Como rapaz, consigo apreciar devidamente. Sim. E está lindo. Realmente. E está ficando muito bem. Realmente está. Exatamente. E qual é o processo? Este processo leva quanto tempo para finalizar? No março, vai dar cinco horas. Cinco horas? Sim. Tem que ter muita paciência, né? Muita paciência, sim. Não só tu que estás a trançar, mas também a pessoa que vem ao salão. Sim. Normalmente quem vem fazer a aplicação fio por fio, já sabe mais ou menos do tempo que tem que levar para ficar sentada. Sim. Quer dizer, nesse dia tem que estar bem preparado. Tem que estar preparado, sim. Psicologicamente. Sim. Porque vejo que está muito bonito. E são duas pessoas a trançarem. Por que tem que ser duas pessoas? Para o processo ser rápido? Olá. Até quem está fazendo a aplicação é a moça, é a Nati. Eu estou aqui só para dar uma ajudinha. Porque estou sem alguma coisa para fazer. Então, decidi ajudar. És o tipo de líder que ajuda, não é? Sim, entendo. Nós, todas aqui, normalmente tem que ajudar. Uma pega aí, outra pega aí e terminamos mais cedo o trabalho. E quais são os serviços que prestam aqui no salão, especificamente? Nós prestamos serviço de maquilhagem para noivas, damas, madrinhas, convidadas. Maquilhagem para rapazes, cortes de cabelo para rapazes e meninas. Todo tipo de aplicação, fizemos todo tipo de trança, aplicação de xoxo, tratamos de cabelo de criança e cabelo crespo também. E fizemos vendas de perucas, cabelo indiano, pastas, calçados, de tudo um bocadinho, né? Mas o nosso foco principal é nas aplicações mesmo. Nas aplicações? Sim, desfilizamos também o cabelo. Tratamos o cabelo natural também. E quais são as ideias que mais recebem pessoas aqui no salão? Final de semana. Final de semana? Sim, mais final de semana. Sábado e domingo? Não, a partir de quinta-feira, sexta, até domingo. Para se ver muita gente aqui? Sim. Qual a tua mensagem para outras mulheres empreendedoras? Não desistam. Atendendo a situação agora do país, né? É muito difícil empreender nessa época. Principalmente agora, que quase tudo temos que importar. Mas não desistam. Não desistam. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Foco e determinação. Assim mesmo. Tem que ter foco. Como surgiu o nome Thelma Fashion? Thelma Fashion. Eu gosto muito de Fashion. Eu gosto muito de ficar bonita. Então daí surgiu... Daí surgiu o nome de Fashion, né? Thelma. Thelma porque eu sou Tereza. Sou Tereza. Sou Tete, pequena. Então vi a necessidade de trocar o nome para Thelma. A quem me chama até agora de Tete. De Tereza. Respondo todos esses nomes. E daí eu tenho uma Fashion. Na família, é a única que atua neste ramo? Ou se inspiraste em algum familiar? Não. Não sou a única. Não sou a única. Tem uma sobrinha que tem um salão em Luanda também. Mas eu inspiro-me muito na Mistrela. Vive em Luanda. Na Mistrela. Sim. Ok. Sim, ela está mais no ramo de aplicação de peruca. E qual rua onde estão localizados? Rua Sociedade, Geografia. Depois do tio Chacal. Antigo tio Chacal. Depois do tio Chacal. Na primeira loja. Onde estamos localizados. Qual é o contato telefônico? 9, 2, 3, 25, 38, 21. Ou 9, 2, 3, 40, 41, 71. Obrigado. Sim, sim. Para quem quiser. Desejo sucesso. Obrigada. E que possas crescer cada vez mais. Obrigada. Deus abençoe muito. Obrigada. E que teus clientes fiquem cada vez mais satisfeitos. Obrigada. Eu estou satisfeito. Está bem, obrigada. Pelo corte, pela barba e também pela trança. Está bem, obrigada. Espero que sempre que vier cá, na cidade do Cuito, na província do Bié, visite o vosso salão. Obrigada. Nós é que agradecemos a satisfação dos nossos clientes e a nossa maior prioridade. Temos essas perucas aqui. Essa está saindo a 195 mil Kwanzaa. Esta está no valor de... Esta está em promoção. Estava a 140, agora está a 110. O mesmo também tem a ver com esta. Agora, esta está no valor de 100 mil Kwanzaa. São 3 mil Kwanzaa. São 3 mil Kwanzaa. São 3 mil Kwanzaa. Sim, temos esse cortezinho de 20 mil Kwanzaa. Temos essa 55 mil Kwanzaa. Temos o... Está incluso tudo. 65 mil Kwanzaa. 65 mil Kwanzaa. Mesmo também. Está em promoção. 65 mil Kwanzaa. Está a sair a 50 mil Kwanzaa. Promoção. Temos essas... Também. Estava a 145 mil Kwanzaa. Está a sair a 100 mil Kwanzaa. Estas estão a 68 mil Kwanzaa. Temos também vendas de fronte. Cabelo cacheado. Fio a fio. Temos as pirocas tricolor aqui em cima. Temos as perucas tricolórias, essa está no valor de 350 mil tonsas. Temos a ondulada, 150 mil tonsas. Temos essa também, cabelo comprido liso, 285. Temos a cacheada também, 285, porque tem que apertar mesmo o bolso. Essa também é lisa, está no valor, estava a 200 mil, está saindo a 160. Agora está em promoção. Temos também certos produtos aqui neste lado. Temos os cacheadores dourados, é super recomendado esse cacheador, muito bom. Temos também este, o conjunto, 10 mil tonsas. Este aqui vai sair a cada 7 mil tonsas. Temos as espumas, é efeito molhado. Temos os cacheadores lilás, está 3 mil tonsas, e o xampão de abacate. Temos as espumadas de caspa para combater caspa. Calvície, para combater a calvície. Temos as ceras, temos as vitaminas. E temos os olhos de cabelo. E tem que ficar... Temos as ceras. Temos as ceras. Vamos lá.